Música 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 O que é o que é? É assim dizem. É assim dizem. O Dêmo, como é o Dêmo? O Dêmo, o que nós chamamos, não dizem, não dizem. Ele sempre nos ajuda. E estamos aqui, e nós, os deputados, o que precisamos. Pára, nós temos aqui, nós temos aqui, no campo, aqui, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, Sim, possamos, não continuamos, não precisamos fazer qualquer coisa. Aain, não precisamos fazer essa coisa para os contadores? Tem algum tipo de líderes? Se não precisamos, se não precisamos, nenhum tipo de líderes. Sim, não podemos abordar os direitos. Em todos os direitos, como vimos hoje, Hoje nós temos diversos corredores, porque, na verdade, este enviou a apresentação, não foi feito com nós. Foi difícil. Não foi difícil, não poderíamos. Eu não me lembro. A senhora, 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 a senhora? Eles acharam, eles acharam, eles acharam. Eles acharam, eles acharam. Eles acharam muito trabalho. Como já disse, eles acharam muito trabalho. Eles acharam muito trabalho. Eu gostaria de agradecer por essa conversa que tivemos e dar a possibilidade aos nossos professores para acompanhar a apresentação. Será bem, como disse antes, quando falamos sobre música, os professores, para ver e ver, para conversar. E eu te agradeço, senhor Bambuji, por sua interesse. É sempre que vocês tenham interesse. É sempre que vocês tenham interesse para o nosso grupo. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria. Eu gostaria de agradecer. Nós gostaria de agradecer. Obrigado, senhores telefetãs. Foi uma conversa com o prejuízo do Trafico Pneumatológico Centro, do Fodilho-Comotinês, o senhor Dmytri Kiraezzi, para verificar os que não têm sentido o que se relaciona com esse lugar. Em seguida, vocês podem observar contínuos sobre a resolução, que é uma atuação do Fodilho, uma atuação com todas as providências para uma resolução. Antes de entrar na atuação, eu queria fazer algo mais. Sim, claro, o que você quer. Como você sabe, éxito do círculo, há uma atuação de uma atuação para as ruas que estão em cima. Essa é uma atuação. É uma atuação. E há um problema. É um problema. É uma atuação. Nós temos feito muitas atuações, muitas atuações, muitas atuações. mas, a última vez que tivemos, foi que vai ter uma atuação de uma atuação. E vai ter uma atuação. É aqui que aconteceu. É um problema. É um problema. muito bom. É um problema. É um problema. É um problema muito bom. porque falei, não vai ter uma atuação. É um problema. É um problema. É um problema que está tendo. Atuação para um problema. às 14h. É difícil de dizer que os estudantes são feitas de 2 e depois. É difícil de dizer. São os pais que estão comendo, estão comendo toda a dia, depois, se voar e se voam... Não podem escolher o caminho, porque estão em duas instigas, que estão indo para o tempo. Não tem o tempo de direção. A análise que disse o Dino da cidade é no... Diztifós, após o que publicou não sei. E o momento nós desmovamos, senhoras e senhores em apoio dos telefeatóis, o que está fazendo, o que é o que é possível, de acordo com que a telefeatóis tem alguma dúvida. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.